Criada em 1995, a Fundação Senhor dos Passos é uma entidade sem fins lucrativos, cuja finalidade é manter o patrimônio cultural, natural e religioso da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e do Imperial Hospital de Caridade da Capital. Localizada em um casarão histórico construído em 1850, juntinho ao hospital, a casa de mais de 170 anos já teve muitas funções ao longo desses dois séculos. Serviu como enfermaria, abrigo para leprosos, lavanderia, dormitório das enfermeiras, creche, auditório, entre outras. Por necessidade de manter o casarão em pé, ele passou nos últimos anos por uma grande reforma. Esse ano, a obra ficou pronta, ou quase pronta. E lá abriga um grande acervo com peças antigas do hospital, objetos doados, fotografias, peças religiosas que pertencem à Irmandade do Senhor Jesus dos Passos. E o próximo passo é preparar para receber visitantes como o Museu Fármaco Hospitalar, com mais de 2 mil peças de acervo histórico. Nossa, a convidada de hoje faz um trabalho incansável para zelar por esse patrimônio e servir à comunidade. Eu converso hoje com a enfermeira, a administradora, bacharel em Direito, Rita Peluc, presidente da Diretoria Executiva da Fundação Senhor dos Passos. O Mulher em Foco está começando. Fique com a gente. A imagem de Cristo esculpida por um artista baiano em tamanho natural tem o joelho esquerdo apoiado no chão e as mãos seguram a grossa cruz amparada no ombro esquerdo. A túnica de tecido roxo decorada com bordados dourados deixa à mostra os pés do Senhor dos Passos. No rosto escondem suor e sangue, provocados pela coroa de espinhos que prendem os longos cabelos naturais. Com o semblante verdadeiro, encanta milhares de devotos que seguem durante a procissão. E por causa dela, a nossa história mudou. Seja bem-vinda, Rita. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Ah, é um prazer. Para entender o nome da Fundação Senhor dos Passos, é preciso entender um pouquinho da história. Você pode contar um pouquinho para a gente? Da história que vem toda atrás, né? Isso. Começou lá em 1789, quando foi inaugurado o Hospital de Caridade. Mas a Irmandade já começou quando a imagem do Senhor dos Passos veio para Florianópolis, que não era para ficar aqui, e sim, essa imagem veio com o destino final, o Rio Grande do Sul, e ali na frente do hospital era tudo mar. Eu não sou dessa época, mas eu li bastante sobre isso. E ali na frente era tudo mar, e os navios chegavam, aportavam aí na frente, onde tem aquele posto de gasolina. Para fazer alguma transação comercial, né? Tudo era... Ficavam... Paravam ali para fazer transação comercial, descansar, porque eles seguiam viagens, né? E aí, numa dessas, veio a imagem do Senhor dos Passos no navio e aportou aí. O Senhor dos Passos. Depois tem a história da Joana de Guzmão, do irmão Joaquim, que por isso que surgiu o Hospital de Caridade. E aí a imagem veio em 1765. Em 1766 começou a criar, porque de onde ele veio, lá da Bahia, lá tinha uma procissão. Essa imagem, eles faziam... Tinha uma Irmandade que cuidava dessa imagem, que tinha uma capela lá e cuidava. Só que, antes disso, já tinha a capela do Senhor dos Passos aí. A capela Menino Deus. Porque, quando os navios vieram, primeiro veio a Joana de Guzmão. Ela era de São Paulo, e ela fez uma promessa para o marido dela, dizendo que... Aquele que morresse primeiro ia sair fazer peregrinação pelo mundo, para ajudar as pessoas. Porque era esse o fim deles. E quem faleceu foi ele? Foi ele, e ela ficou, a Joana de Guzmão. E ela veio com a imagem do Menino Deus junto e saiu. E ela veio no navio e ali ficou. Daí tinha uma casinha lá em cima. E todo mundo que vinha no navio, ficavam ali dias e dias. E aí um ajudava o outro. A história começou assim. E aí, você pô, é aqui no alto. Vamos construir uma capelinha, uma igrejinha para o menino, para botar o Menino Deus, que a Joana de Guzmão tinha. E aí começaram a fazer a capelinha. As pessoas que ficavam ali, morando ali naquele... Era um pavimento, assim, eles contam. Eu li a história também. E aí tinha muita gente que não tinha como seguir viagem. Então, ficou ali. E aí essas pessoas trabalhavam para poder se sustentar e pescavam, sei lá, se ajudavam. Não sei bem contar como é que eles sobreviviam. Mas eles começavam a trabalhar ali. E a Joana de Guzmão começou a fazer um trabalho de caridade. Por isso que o Hospital de Caridade ajudava as pessoas. E muita gente ficou doente naquela época. Existia muita doença. E aí ela disse, pô, eu vou ter que fazer uma enfermaria aqui. Porque em São Paulo ela conhecia isso. E aí ela começou a sair, pedir ajuda e construir uma ala tipo hospital. E aí todo mundo que precisava, trabalhava ali, já ficava, dormia ali, a hospedagem das pessoas era ali. E assim foi crescendo o hospital. Então, o que dá para entender é que hoje nós temos um hospital contornando uma capela, né? Na verdade, a capela não está ali só por causa que já existia o hospital. Ao contrário. Não, ao contrário. Começou a capela. Ao contrário, ela já estava ali. Isso. E essa escultura que foi feita por um artista baiano na época, ela ia para a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E parou por aqui e não conseguiu sair, né? Não permitiu que saísse. E foi ficando. Parece que era para ficar, né? E aí anos depois começou a produzir. Diz a lenda, né? Diz a lenda. É que a imagem foi... Teve três tentativas e todas as três vezes que eles colocaram a imagem no navio para seguir viagem, caiu um temporal e não conseguiam sair. Dias depois tentavam de novo outro temporal. E assim o pessoal do navio tudo falou, não, então ela não vai mais embora, vai ficar aqui. E aí a imagem... Até arrepia, sabe? E aí a imagem ficou. E como tinha uma capela, eles colocaram a imagem lá dentro e deixaram lá. Daí as pessoas começaram a visitar os doentes, faziam promessa, pediam. Então, ali que começou toda a história. E daí eles foram... A comunidade, na época, começou a estudar a história do Senhor dos Passos lá na Bahia e desistia essa procissão. Aí eles começaram a criar uma comunidade, a Irmandade, e ficou... A Irmandade hoje é a dona, a proprietária de todo aquele patrimônio lá e do hospital, pela história que eles foram construindo. Então, tem... É uma história muito bonita, assim, vendo como eles lutaram para ter o hospital, atender os necessitados na época. E hoje em dia ele tem convênio, mudou tudo, mas na época era bem difícil. Tudo cresceu, né? E é maravilhoso conhecer também a história, a nossa história também. E entender as nomenclaturas, né? Em função de tudo isso que aconteceu. Ô Rita, você trabalhou no hospital durante 24 anos como enfermeira, né? E se aposentou como enfermeira no hospital de caridade. Na verdade, eu entrei como enfermeira em 1990. E depois do incêndio, eu fui administrar o hospital. Em 1998, eu entrei na administração do hospital e fiquei na administração do hospital até 2014, ajudando a Irmandade. Eu que assessorava em tudo. Foi, assim, um desafio muito grande. Você estava abrindo o período, né? Desse incêndio, né? Na metade dos anos 90. Você estava lá? Depois do incêndio, a gente tinha o hospital das cinzas, de enchente, porque desmoronou aquele morro tudo dentro do hospital. foi, assim, uma desgraça só. E era noite. Tanto o incêndio quanto desceu, assim, caiu tudo. As encostas caíram em cima. Veio tudo para dentro do hospital, as pedras. Aí foi duas reconstruções, assim, bravas. E a gente pegou o hospital também numa dívida muito grande. O hospital tinha uma dívida... Porque a equipe que trabalhava antes de a Irmandade assumir, e eu junto com a Irmandade, em 98, o hospital tinha muita dívida. Porque tinha uma equipe que administrava o hospital, e eles... Tipo uma quadrilha, assim. Então, retinando... Ganhavam no... Faziam daquilo um comércio, assim. E aí a gente assumiu e tocou e foi, olha, de chorar, de... Pegamos, assim, do zero. Mas a gente botou ele para frente. Botou para cima, o hospital foi reformado rapidamente. Foi. Seis meses a gente abriu as portas depois do incêndio e recebeu os funcionários de volta que estavam nos hospitais públicos do governo trabalhando para poder sobreviver, que não tinha como deixar famílias e famílias sem receber e sobreviver, em seis meses a gente abriu 148 leitos de volta no hospital. E lá estava a Rita, né? Enfermeira, fazendo captação de recursos, gestão financeira, administrando aquilo tudo que estava acontecendo. Que maravilha, né? Subiu no sangue, sabe? Porque você... Quando você ama uma coisa, você luta, né? E era assim... Nossa, eu saía de português, porta em porta, pedi ajuda e a gente conseguiu resgatar o hospital. Que maravilha, Rita. E no ano seguinte, surgiu, né? Foi criada a fundação. Como é que você começou a participar da fundação, Senhor dos Passos? Então, em 1995, o incêndio foi em 94, em 1995, surgiu a fundação para começar a captar recursos para ajudar a irmandade, né? Poder comprar equipamento para o hospital, fazer financiamento, porque a irmandade não podia fazer essa captação de recursos. Daí a fundação começou junto com a Celesc e outras empresas para poder, com o governo, como o hospital estava com documentação também, não em dia, por causa das dívidas, aí a fundação foi uma pessoa jurídica que veio para poder erguer o hospital e ajudar a irmandade e o hospital, a procissão, quando tinha gente que fazia a captação de recursos. Mas eu entrei na fundação, abracei mesmo a fundação em 99, 98, eu estava entrando na administração do hospital e tinha que salvar o hospital. E nesses 24 anos também não saiu mais e continua ali como guerreira, né? Então, em 99, eu entrei para a irmandade, comecei a ajudar na procissão, captar recursos para fazer a procissão que é a irmandade, também tinha que buscar esse recurso. E aí eu peguei, abracei a fundação. E aí eu ia atrás, usava o nome da fundação, mas tinha uma... os fundadores da fundação, eles eram mais fechados, era um grupo que... tinha a diretoria, mas eu não fazia parte da diretoria, eu fazia de voluntária mesmo, para ajudar pelo hospital, para salvar o hospital, a irmandade e ajudar, buscar recurso. mas eu assumi a presidência da fundação por diversas vezes, desde 2008. Assim, fui presidente, daí saía, outro assumia, daí eu voltava, mas eu continuava fazendo todo o trabalho, eu que fazia, a pessoa só era presidente, porque eu não podia ficar tantos anos. E a sede da fundação, já que tinha que ter uma sede, era aquele casarão ali. Aquele casarão foi doado pela irmandade para a fundação, quando foi criada a fundação. para guardar o acervo, que vai ser o nosso Museu Farmáco Hospitalar, que está sendo já, e a sede da fundação. Então, o casarão do século XIX, é de 1857, é um casarão antigo, tombado patrimônio pelo município, e tem com muito cuidado na esfera estadual, e logo vai ser também pela esfera estadual, tombado patrimônio, pelo museu. E é um casarão lindo, ainda mais arrumado. Você falou da procissão, eu lembrei também que a procissão também, hoje, ela tem, ela é um patrimônio imaterial, brasileiro, cultural do Brasil. Antes era estadual. Em 2018, ela recebeu o título, o registro como patrimônio imaterial, patrimônio imaterial, patrimônio imaterial cultural do Brasil. E aí, é mais, muito mais fácil para captar recursos, para divulgar, porque ela tem esse título. Isso, e preservar a história também, já que todas as pessoas participam dessa tão esperada posição. 157 anos de história ali, né? Então, eu acho que cada vez as pessoas se aproximam mais dessa imagem pela fé, esperança, e por acreditar, porque a gente também passa por tantas dificuldades na vida que você tem que se apegar a alguma coisa pela fé. Isso mesmo, né? E ali no casarão também, guardo material da procissão, materiais de fé, e muitos materiais dessa história do casarão ao lado do hospital. E até, assim, para as pessoas saberem, o público, lá no casarão funcionou por muitos anos uma fábrica de vela. Então, as velas que eram usadas na procissão, tem um funcionário que hoje ainda faz, que chama-se branco, ele que produzia as velas todas para uso na procissão, na capela, é toda feita lá. Hoje não pode mais por causa do problema do incêndio. Mas, além de tudo, na verdade, isso o casarão tanto abrigou, né? Foi creche, casa de moças, casa dos leprosos, isolamentos, tanta coisa aconteceu ali e tem muita história para contar, né? Seria interminável. Mas, Rita, nós vamos para um breve intervalo e no próximo conversaremos sobre a reforma deste casarão. Até já! E seguimos o Mulher em Foco conversando hoje com a presidente da diretoria executiva da Fundação Senhor dos Passos, Rita Peruck. Falávamos a princípio da história do Hospital de Caridade na capital de Santa Catarina e falávamos agora sobre a reforma, como teve a ideia de um casarão que está ali ao lado do hospital. Ele foi reformado recentemente e essa ideia da reforma foi uma necessidade, né? O casarão estava precisando muito. Foi uma exigência. O que estava acontecendo no casarão ao ponto de precisar fazer uma grande reforma nele? Então, ele estava meio que abandonado, né? Porque quando foi criada a fundação, ela se preocupou em mais captar recursos para ajudar o hospital e a irmandade, a processão. E o casarão ficou abandonado e nós fomos fiscalizados pelo Ministério Público. E o Ministério Público começou a cobrar muito da reforma desse casarão porque ele estava cheio de cupim, chovia dentro, a gente tinha uma sede e não tinha ao mesmo tempo, né? E ali também a gente dava a guarda para mais de duas mil peças que foram guardadas de todo o funcionamento do hospital de duzentos e poucos anos. Essas peças estavam ali guardadas. E que precisavam de cuidado, né? Isso. E tinha que dar conservação e a gente não tinha recurso, não tinha recurso. E o Ministério Público cobrando e o IPUF cobrando que tinha que... Mas isso foi lá mais ou menos em 2014, 15? Foi em 2010, 2011, 12, 13 e assim foi. Daí foi... Chamamos a equipe da Ornato para fazer o trabalho de projeto. Aí ia no IPUF todo mês e discutia isso e fomos trabalhando e fomos buscando. Conseguimos dar entrada num projeto na Lei Rouanet, conseguimos captar recursos, teve vários apoiadores, graças a Deus. A gente agradece muito aos apoiadores que nos ajudaram. e restauramos a casa. Então, primeiro, tinha que restaurar a casa. A gente sempre pensou em fazer o museu daquelas peças lá, mostrar para o público como foi toda a saúde. Um casarão antigo precisando de uma grande reforma. Peças doadas pela população também estavam lá dentro, peças de hospital, que mudou muito a medicina nesses últimos 100 anos. A saúde, né? Porque lá é o Museu Farmáculo Hospitalar que vai abrir, a Fundação Senhor do Espaço vai abrigar, é o primeiro museu com as características da saúde. Então, ele tem a farmácia, a medicina, a enfermagem, toda a área de cirurgia, raio-x, hemodinâmica, todo esse, então, é a saúde em si. tudo que foi usado há 200 anos no hospital, todo ele para dar uma assistência ao paciente, foi guardado esse material. Não todos, porque não tinha qual mais, porque os principais a gente guardou e cuidou disso. Só que, para fazer o museu, o Ministério Público e o IPUF, primeiro tem que restaurar a casa, então, a gente buscou recursos para restaurar a casa, recuperar todo aquele patrimônio que está lá, lindo, e é uma casa divina, e o cupim já tinha tomado conta, e aí conseguimos recursos, agora a casa está pronta. Que maravilha! Rita, nós vamos chamar uma matéria do dia que a casa foi entregue, já é um grande passo para daqui a pouco o museu estar em funcionamento. Vamos lá? O Museu Farmaco Hospitalar está instalado junto à sede da Fundação do Imperial Hospital Hospital de Caridade. O casarão, que foi tombado por decreto municipal na década de 80 como patrimônio histórico de Florianópolis, abriga verdadeiras relíquias da atividade hospitalar. A gente se baseou muito nos usos que foram dados para ele, como eu coloquei, é um conjunto histórico. Então, a gente tem o Imperial Hospital, a gente tem o Hospital de Caridade, a gente tem a Capela, a gente tem esse edifício que teve diversos usos, ele sempre foi um apoio muito importante para o Hospital de Caridade. Então, ele já foi um leprosário, ele foi uma área de isolamento, de isolamento de doentes, de doenças contagiosas. Então, ele teve muito sempre essa vocação de suporte, de apoio. Então, por isso também, esse acervo, ele sempre teve um acervo muito rico, de instrumentos, como hoje a gente pode perceber aqui. Então, como não trazer isso à luz, trazer essa memória, trazer essa história. Então, as cores do edifício, todo o projeto de restauração hortetônica, ela parte do princípio de respeitar todos os processos. Então, eu costumo dizer que é o edifício que conta a história dele para a gente. O acervo reúne cerca de 2 mil objetos e documentos que testemunham não só a evolução da medicina, mas também a trajetória do hospital mais antigo do Estado e da Irmandade Senhor dos Passos. Logo na entrada, uma banheira chama a atenção. Ela foi construída em bloco único de mármore e foi doada ao caridade pela esposa de Dom Pedro II, a Imperatriz Dona Tereza Cristina. Já ao final do corredor, uma sala cirúrgica expõe parte dos objetos do museu. A gente hoje tem uma amostra aqui desse grande acervo, desse volume enorme de acervo que eu falei anteriormente, que é essa sala cirúrgica, onde a gente traz alguns desses objetos, parte da coleção do doutor Richard Gottman, que atendeu aqui no hospital de caridade entre a década de 20 e 30. Então nós temos aqui uma série de materiais que foram doados pela família dele ao Imperial Hospital de Caridade, a guarda do acervo do Museu Fármaco, outros objetos diversos que vieram aí então do próprio hospital de caridade, do Imperial Hospital de Caridade, que foram utilizados ao longo de décadas, de décadas diferentes, para tentar então criar uma ambientação do que seria essa sala cirúrgica. E esse espaço realmente foi utilizado como uma sala cirúrgica, esse espaço aqui foi acrescido após a construção inicial do casarão e aqui foi realmente uma sala de cirurgia e por isso nós fizemos essa ambientação. Além do espaço expositivo, o museu conta ainda com um auditório para encontros e palestras. O Museu Farmaco Hospitalar é um espaço de conhecimento e cultura para estudantes de medicina, farmácia e áreas afins e para toda a sociedade. O casarão tem três pavimentos. Foi construído em 1857 e é administrado pela Fundação Senhor dos Passos. Mas a história dele ela é permanente porque os pisos são os originais, as paredes são originais, as esquadrias são os originais, os fogos são originais. Então é importante que as pessoas percebam isso, saibam, tenham essa informação, porque não é simplesmente uma recuperação. quando você entrar no casarão você vai estar pisando num edifício histórico, num piso histórico, em paredes que contam história, em paredes que vieram muito antes da gente, materiais, técnicas, construtivas que vieram muito antes da gente e que dependendo de como a gente continuar gerenciando ainda vão durar e contar essa história por muitas gerações aí para frente. E tu imagina depois de tanto trabalho, mais de dez anos de luta só para a reforma do casarão, esse primeiro passo da inauguração foi incrível, né? Nossa, foi emocionante, foi assim um sucesso para nós, porque depois de ver aquela, quem conheceu aquela sede da fundação detonada e hoje vê toda restaurada é muito orgulho. É emocionante, imagina, né? E as peças assim que estavam no museu nesse dia da inauguração estavam guardadinhas, porque tem que tomar muito cuidado com tudo, tudo tem muito estudo em cima, as peças têm que ser bem colocadas, guardadas, adicionadas, para que depois elas possam estar no museu. Mas sobre o museu eu te pergunto, ele vai ser o museu o primeiro do Brasil, né? Nesse aspecto e ele vai ser para visitação do público? Qual é o interesse realmente da população? Colégios irem visitar, turistas? Tem muita coisa para fazer, sim. E é o primeiro museu em Florianópolis, nessas características, Santa Catarina e o primeiro do Brasil com essas características, farmáco-hospitalar, né? E ele vai ser para visitação, sim. Nós estamos pensando agora, nesse mês, a gente já vai fazer o projeto no PIC para poder captar recursos através do ICMS no Estado. E, conseguindo isso, o projeto já está pronto de museologia, aí a gente vai fazer o museu. Acredito que até fim do ano, início do ano que vem, ele já vai estar aberto para visitação, para turista, para pesquisa, para estudo, estudante, pessoal da área da saúde poder ir lá visitar e ver como é que funcionava há 50, 100 anos atrás, os materiais eram utilizados. E eu acredito que muita gente vai poder fazer um estudo e uma visita, assim, e viajar no tempo. É uma viagem, né? Tem muitas coisas curiosas lá dentro, né? Pode falar alguns objetos, assim, Rita, que chama atenção quando ele está lá no museu, assim, guardadinho, assim, para começar um dia a ser visto por todos que chamam a atenção, como aquela banheira, por exemplo? Da Imperatriz, né? Aquela banheira, né? De tapesa, 500 quilos, é muito pesado. E aquela banheira, todo mundo quer conhecer, nossa, foi aqui que é... Ela não chegou a usar, mas ele mandou fazer e doou para a Irmandade, na época, a banheira da Imperatriz. Então, todo mundo conhece como é a banheira da Imperatriz. E também tem a máquina de fazer pomada, que as irmãs que trabalharam no hospital, elas faziam. Então, as pessoas que tinham ferimento, elas iam lá, produziam a pomada, mexiam naquela máquina lá, faziam uma mistura lá e colocavam nos ferimentos das pessoas. Tem os potes de remédio, tem as seringas de vidro que eram utilizadas, tem o olho de vidro que usavam na época lá. Então, quem precisava de cirurgia ou teve um problema de cegueira e botava o olho de vidro, tem seis partes de olho de vidro. Serote, como eram feitas as cirurgias de ortopedia. Então, tem material muito rico lá para a pessoa pesquisar, estudar, visitar, conhecer. Eu acho que não é só estudante da área da saúde. as crianças do primário, do segundo grau, podem ir visitar porque vão conhecer uma história lá. Então, o casarão reformado, lindo outra vez, e futuramente, ou muito em breve, um museu, contando a história de tudo isso, da medicina, da farmácia, como mudou tudo isso. E gera curiosidade, não só para quem é da área da medicina, mas para visitantes em geral. Rita, eu te desejo muito sucesso, já teve, já está tendo também com a conclusão dessa etapa para o seu belo trabalho, de você e da sua equipe, e que continue prestando esse serviço maravilhoso que só nos orgulha. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui. Obrigada por essa oportunidade e fica, quem tiver interesse em visitar, pode ligar para a gente para fazer a visita. Tchau. 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 Tchau.